Escrever essas três coisas em um caderno antes de dormir vai te ajudar a atrair tudo o que você deseja rapidamente. Então já salva esse vídeo para poder repetir as frases várias vezes. Primeira frase, sou grato por todas as oportunidades que surgiram hoje e pelas que estão por vir. Segunda frase, visualizo-me alcançando meus objetivos com confiança e determinação. Não, terceira frase, estou em paz com o progresso que estou fazendo em direção aos meus sonhos e metas. Sabe o que acontece? A gratidão é uma poderosa ferramenta que atrai mais do que desejamos para as nossas vidas. Quando a gente se concentra no que nós já temos, nós abrimos espaço para receber mais. Antes na minha vida eu estava presa num excesso de trabalho, eu não tinha tempo para nada, eu só corria. Desde que eu adotei esse ritual, eu estou atraindo oportunidades incríveis todos os dias para a minha vida. Você quer aprender mais sobre esse poderoso ritual e outras coisas?